Rapaziada do Bola Furada, aqui também tem campeonato sub-19 e o Londrina venceu a equipe do União Nova Fátima por 2x1, mas não pensa que esse cara aqui tá satisfeito não, né? Não, de maneira alguma. Por que, Zé? Ah, porque nosso comprometimento nessa partida foi muito abaixo, né? Foi bem além daquilo que a gente pretende pra esse sub-19. Então é pensar bem no que aconteceu, conversar e querer entender o que realmente aconteceu nessa partida, que não foi nada daquilo que nós fizemos contra o Grêmio Maringá. Você fala isso pelo rendimento do time, pelas expulsões, foram duas, né? É, exatamente. Nós tivemos um descontrole nessa partida e aí esse descontrole fez essas baixas, teve essas baixas. E a gente precisava ter sangue frio, já que eles vieram no propósito de marcar, de simplesmente destruir essas articulações nossas. E aí a gente não conseguiu manter um alto controle pra gente poder fazer, ampliar esses placar que seria favorável, seria de uma grande situação, até porque nós estamos jogando dentro da nossa casa. Você acha que esse fator de jogar em casa, com um pouco mais de torcida, até com alguns familiares, talvez vendo aí, influencia o desempenho? Você que tá lidando com essa meninada todo dia? Pode ser, mas eu acho que não deve acontecer, né? Até porque como que nós vamos nos suportar diante de uma torcida futuramente, se a gente quer se tornar um atleta de alto nível? Eu acho que isso não pode de maneira alguma influenciar um garoto que está começando na base agora. Se isso aconteceu, nós temos que rever, né? Porque o estado emocional deles não pode deixar de se levar por um familiar, alguma coisa, alguma torcida, uma pequena torcida que realmente está a favor do grupo, né? Alguns, três, quatro, gato pingado, que às vezes estava falando um pouco mais alto, mas isso não tem de maneira alguma interferir no trabalho deles dentro de campo. Ô Zé, dois jogos, duas vitórias, a primeira contra o Maringá, agora contra o Neon Nova Fátima e tem uma folga aí. Pelo menos no critério tabela, começou do jeito que você imaginava? Sim, se a gente for pensar em resultados, está de grande tamanho, mas a gente sabe no decorrer da competição, vai afunilando, a gente vai realmente querendo dar uma cara diferente e a gente sabe que na outra fase a gente pega equipes da capital, um nível melhor, então a gente precisa realmente estruturar em todos os sentidos, tanto tecnicamente, taticamente e emocionalmente também, se a gente quer fazer um grande campeonato aí até a final. Legal, próximo compromisso? Próximo compromisso é contra a Junior Team fora de casa, seu amigo. Fora de casa? Fora de casa. E a Junior Team, um adversário talvez mais técnico do que o Tubarãozinho enfrentou até agora? É, uma equipe que nós temos lá como treinador o Dirceu Matos, né? Que é um cara já bastante experiente, rodado, sabe como trabalhar, e aí a gente tem que só tentar encontrar a forma de trabalho dele, de alguma forma, e tentar colocar em prática para a gente anular esses trabalhos dele lá dentro de campo, da casa dele. O Tubarãozinho procura jogar como o profissional para ter reposição de peças ou isso aí acontece em outros clubes e não aqui? Você tem essa preocupação e até essa conversa com o Tenkat? Na verdade, a grande preocupação nossa é em tentar revelar novos jogadores profissionais. Eu acho que o fator título, isso é uma consequência, mas o mais importante é a gente estar dando novas caras, estar colocando novas caras no profissional, que esse é o trabalho, né? No ECM Esporte, no Londrina, e para que eles possam também ter esse alento, essa questão, querer chegar no profissional. Então, eu acho que a meta maior minha, né? E a gente conversando com o Tenkat é essa formação. Eu acho que a formação é o principal fator, porque a formação nos leva à vitória, e a vitória é a um título, né? Provavelmente, ou consequentemente, né? Então, eu acho que a formação é o caminho mais lógico aí para um profissional. E a gente já vê jogador hoje estourando com 18, 19 anos. Essa safra aí vem boa? Então, eu sempre falei para o Maurício que nós temos uma safra 9-9 e alguns 9-8 aí, que para o futuro eu acredito que vai ser, assim, de grande importância, né? Alguns 9-7 que estão aí, que possam vir compor o ano que vem, até porque é o último ano, né? E aí nós temos os 9-6, que já fazem parte, mas que não está sendo utilizado no profissional. Mas a grande meta agora é com esses 9-9, né? 9-8 aí, para a gente dar um algo mais para eles, para eles estarem daqui dois anos, no mínimo aí, e estar vestindo a camisa do profissional. Zé Roberto, técnico do Sub-19 do Londrina Esporte Clube, falando depois dessa vitória por 2x1 contra o União Nova Fátima. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Valeu.